Olá, meus amores! Tia Drica está aqui hoje para a gente fazer uma brincadeira cantada. E a brincadeira nós vamos usar as nossas mãos. É a brincadeira da sementinha, tá bom? Uma mão vai ser a terra e a outra, com o legal, vai ser a pazinha. Vamos lá? Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho fiz um buraquinho, dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas e veio a chuva e veio o sol. Minha sementinha virou uma plantinha e veio a chuva e veio o sol. Minha plantinha virou um girassol. Muito bem! Vamos fazer novamente? Você já aprendeu! Uma mão é a terra e a outra, no legal, é a pazinha. Combinado? Então vamos! Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho fiz um buraquinho, dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas e veio a chuva e veio o sol. Minha sementinha virou uma plantinha e veio a chuva e veio o sol. Minha plantinha virou um girassol.